Eu Estou Crescendo Para Parabéns Agora Vem Cantar Comigo Para Parabéns Para Parabéns Hoje Eu Vou Me Divertir Vou Fazer Só O Que Eu Gosto Rolar, Brincar, Correr, Jogar Até O Dia Acabar Porque Eu Estou Crescendo Mas Um Ano Se Passou Eu Estou Ficando Grande Eu Vou Alcançar O Tamanho Da Minha Mãe E Até Passar O Do Meu Pai Agora Vem Cantar Comigo Para Parabéns Para Parabéns Agora Vem Cantar Comigo Para Parabéns Para Parabéns Para Parabéns Para Parabéns Hoje Eu Vou Me Divertir Vou Fazer Só O Que Eu Gosto Rolar, Brincar, Correr, Jogar Até O Dia Acabar Até O Dia Acabar Hoje Eu Vou Me Divertir Vou Fazer Só O Que Eu Gosto Rolar, Brincar, Correr, Jogar Até O Dia Acabar Porque Até O Dia Acabar Eu Estou Crescendo Mais Um Ano Se Passou Eu Estou Ficando Grande Grande, 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 Grande Eu Vou Alcançar O Tamanho Da Minha Mãe E Até Passar O Do Meu Pai Agora Vem Cantar Comigo Para Parabéns Para Parabéns Para Parabéns Para Parabéns Agora Vem Cantar Comigo Para Parabéns Para Parapara Parapara Parabéns Hoje Eu Vou Me Divertir Vou fazer só o que eu gosto Vou lá brincar, correr, jogar Até o dia acabar morrer Hoje eu vou me divertir Vou fazer só o que eu gosto Vou lá brincar, correr, jogar Até o dia acabar morrer Eu, grande, eu Para, parabéns